Bom dia iniciando mais um voo aqui de Pacajá no Pará não esqueça deixe seu like inscreva-se no canal se não for inscrito ainda e vamos lá apreciar aqui a paisagem de Pacajá no Pará E você que é daqui de Pacajá ou já morou que conhece algum lugar interessante para fazer uma filmagem aérea só deixar nos comentários eu vou analisar é como você tá vendo a paisagem tá meio acinzenta é porque tem muita queimada essa época aí dá para perceber que é fumaça né muita fumaça é cada queimada é Pacajão é um lugar que vive da que a renda principal é agricultura né criação de gado e a extração de madeira tem muito muita extração de madeira aqui e por isso aqui é uma cidade que tem muita macenaria essa esmovelaria que faz móvel de madeira aqui qualquer tipo de madeira que você quiser aqui tem que você encontra quiser por exemplo quiser que faça uma mesa ou um armário guarda-roupa de madeira aqui é um lugar fácil de encontrar e de um preço bom né E aí E aí E aí olhando daqui de cima pessoa vê que tem muito terreno bom aqui ainda que não tá não foi construído nada ainda E aí Essa pista que você está vendo à frente é a Transamazônica, conhecida como BR-230. Para o lado esquerdo, 80 quilômetros é Anapu e mais para frente, não sei dizer bem quantos quilômetros, mas uns 50 quilômetros é a hidrelétrica de Belo Monte. E daqui para o lado direito, você vai para o novo repartimento, uns cento e poucos quilômetros, você chega em novo repartimento. E do novo repartimento, você chega lá no Trevo, para o lado esquerdo, 50 quilômetros, você chega no lago de Tucuruí. E do novo repartimento, para o lado direito, cento e poucos quilômetros, você chega em Marabá. Marabá, sentido Belém, né? E metade da estrada é ruim, mas já está sendo assaltada, já está sendo ajeitada. Pessoal, estamos chegando aqui no final de mais um voo aqui em Pacajá, no Pará. Não esqueça de dar uma olhada no outro vídeo que eu fiz da nova praça de alimentação de Pacajá, que foi construída. É só pesquisar aí, vou deixar o link aí abaixo desse vídeo. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp e no Facebook, para ajudar o canal. E qualquer coisa, a gente está aqui, deixe sua opinião aí nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.